Olá gente linda, hoje nós vamos fazer uma receitinha super diferente aqui no meu canal nós vamos fazer biscoito de mandioca, isso mesmo, é um biscoito super gostoso, saboroso é uma receita muito antiga, sabe aquela receita de vó? Isso mesmo, antes da gente ir para a receitinha não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho para vocês receberem notificações de tudo que eu faço aqui enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, vai dando muito joinha, esse biscoito tem que passar de 3 mil joinha vejam como os vídeos estão, ó, está tendo muito joinha e compartilhem nas redes sociais, hein facebook, instagram, twitter, olha, aí o nosso canal só vai crescer, é claro e vai ter receitinhas deliciosas como essa aqui, esse biscoito de mandioca então bora lá essa receitinha maravilhosa, beijos da Mara bom minha gente, bora lá, receitinha desse biscoito de mandioca da vó, da vovó, né que é uma delícia, porque essa receita é bem antiga, gente então bora lá, aqui eu tenho sal, a gente vai usar sal a gosto, né vou usar uma quantidade que eu sempre uso, né, nos meus pãos de queijo, nos meus biscoitos dois ovos, meia xícara de chá de óleo aqui eu tenho pó royal, no caso vou usar uma colher de sopa Mara, mas precisa usar o pó royal? Precisa, porque a mandioca ela é um pouco pesada então precisa sim aqui eu tenho, no caso, polvilho, aqui ó polvilho, eu vou usar polvilho azedo porque eu gosto assim, daquele biscoitinho, daquele gostinho azedinho Mara, posso usar o polvilho doce? Pode sim aqui gente, eu tenho polvilho azedo eu coloquei aqui ó, um tanto, umas 700 gramas talvez a gente use tudo ou não tô usando polvilho azedo, porque eu gosto daquele biscoito, com aquele gostinho azedinho Mara, posso usar o polvilho doce? Pode sim aqui eu tenho meio quilo de mandioca cozida que eu, é... como é que eu falo? eu amassei ela no processador você pode amassar então aqui eu tenho meio quilo quer fazer uma receita maior? dobre a receita então, ah gente, lembrando já liguei meu forno pra pré-aquecer em 200 graus porque o forno precisa estar bem quente quando esse biscoito entrar lá então, bora lá a preparação prestem atenção, é super fácil então, bora lá a preparação eu vou colocar os ovos o óleo vou colocar o sal olha coloquei o sal ah gente, eu cozinhei a mandioca com sal também, viu? é... a que que eu vou fazer agora? eu vou dar uma mexidinha pra misturar tudo isso daqui aí depois a gente vai colocando o polvilho isso daqui, gente, é um biscoito não é pão de queijo, viu? é um biscoito de mandioca mas, se você quiser, assim dar uma incrementada colocar queijo vai ficar um pão de queijo, né gente? um pão de queijo, é claro, né? olha eu vou colocando o polvilho porque a gente vai amassar isso daqui pra gente modelar os biscoitos e aqui eu já vou colocar o fermento olha, não tem segredo é super fácil se caso precisar de mais polvilho a gente coloca, né? tem sempre que ter a mais olha só a facilidade desse biscoito de mandioca agora é só colocando o polvilho então, gente, aqui eu coloquei 700 gramas de polvilho se caso precisar de mais porque a mandioca ela é molhadinha, né? então ela exige assim depende muito da mandioca porque eu ia dizer tem mandioca que você quer mais enxutinha e outras não essa mandioca não é muito enxutinha, não aí a gente vai agora a gente vai colocar a mão depois a gente vê se precisa de mais polvilho porque eu tenho mais aqui, viu gente? vou até colocar o saquinho aqui colocar mais um pouquinho que a gente vai dar liga nessa massa não tem nada escaldado aqui é tudo feito assim, ó nós vamos colocar um pouquinho de óleo na mão agora olha, um pouquinho de óleo porque, ó você colocando óleo ele desgruda das mãos tá vendo como que fica uma massa? olha só tem que ficar uma massa desse jeito se a massa ficar mole demais você coloca mais polvilho olha, gente fica uma massa desse jeito tem que ficar assim, ó tá vendo? olha então, o segredo você passa um pouquinho de óleo na mão se estiver grudando ó, olha aqui como que fica agora eu vou lavar a minha mão pra gente modelar os biscoitos bom, minha gente aqui está a massa vamos passar um pouquinho de óleo na mão olha um pouquinho de óleo agora vamos fazer assim e vamos começar a modelar o nosso biscoito aí você dá uma entortadinha deixa eu fazer assim, ó aí você dá uma entortadinha e vai colocando aqui não coloca muito perto um do outro não, viu, gente? pode fazer de compridinho fazer menor, né? olha aí você faz assim, ó viu que fácil, gente? não tem segredo, né? e fica com aquele gostinho de mandioca delicioso olha desse jeito agora, gente eu vou fazer em todos ó, vocês vão colocando assim, ó agora eu vou fazer em todos daqui a pouquinho eu volto gente, olha como que ficaram esses biscoitos de mandioca dá uma olhada, gente super diferente, né? fica super gostoso pra você tomar com aquele cafezinho maravilhoso, né? agora vamos provar, né? é claro essa delícia de biscoito, ó ele fica sequinho, gente então bora lá comigo provar esse biscoito de mandioca tcharam aqui estão os biscoitos olha só agora nós vamos provar é claro, né, gente? olha, bem de pertinho e o seu vai ficar assim também deixa eu pegar um aqui pra gente provar olha só olha, que delícia gente, olha eu tenho um requeijão aqui eu vou passar um requeijão aqui na minha mão vem aqui na pontinha pra ficar mais gostoso ainda ai, ai olha aqui, ó dá uma olhada hum fica muito bom muito bom fica maravilhoso faça aí, ó é um biscoito super diferente ele fica molhadinho dentro porque é feito de mandioca super saboroso pra você tomar com o seu cafezinho enfim espero que vocês tenham gostado dessa receita faça aí e aguardem as próximas receitinhas né? aqui do canal Maracapio Culinária e Dicas vou ficando por aqui beijos da Mara e que o bom Deus abençoe a todos doce doce